Olá estudante querido, estamos retornando das nossas férias merecidas. Foi bom o descanso? Aproveitou bastante? E agora? Agora nós vamos começar o ano escolar de 2021 com aquela mesma proposta de estudantes animados e compromissados. Para que nós possamos ter um trabalho dinâmico e com muita responsabilidade e comprometimento, eu espero que você organize os seus materiais, acompanhe todas as atividades postadas na plataforma SMEDGV, esteja falando com o seu professor através da aba fórum, através do WhatsApp e também assistindo a nossa videoaula, através da TV, através do seu celular, através da tela do seu computador. Eu estou chegando aqui com muita animação para começar mais um ano letivo. E sem mais delongas, está começando agora a aula do componente curricular de língua portuguesa número 1 do ano de 2021. Eu sou a professora Albalide e conto com a sua participação, estudante querido do quarto ano. Como objeto de conhecimento, nós estaremos iniciando com leitura e compreensão de texto numa visão geral. Acredito que você já tem aí o seu material e já você também já fez a leitura leitura do texto. Agora eu convido você, meu estudante, a fazer a leitura coletiva. Eu daqui e você daí. Aonde quer que você estiver, no alcance da sua TV ou do seu computador, nós estaremos agora fazendo a leitura. Jovem astrônomo, menino de 10 anos, torna-se a pessoa mais jovem a descobrir uma supernova. Gabriel Toscano, 21 de janeiro de 2014. Quem diz por aí que a ciência é reservada aos adultos, não lê ciências hoje das crianças, é claro. Sabemos que as crianças podem se envolver com temas de ciências desde cedo. Vez ou outra faz descobertas de cair o queixo. Veja, por exemplo, o caso do canadense Nathan Gray. Com apenas 10 anos, ele se tornou a mais jovem pessoa no mundo a descobrir uma supernova. Supernovas são enormes explosões que marcam no final da vida de uma grande estrela. Elas se espalham por parte, elas se espalham partes do corpo da estrela pelo espaço e criam um visual fantástico com muita luminosidade. O fenômeno, por outro lado, é muito destrutivo e pode acabar com planetas que estiverem por perto. Embora sejam eventos raros, muitas supernovas já foram observadas. Afinal, em um universo com milhões de galáxias, quem procura acha. O surgimento de um ponto brilhante muito próximo a alguma galáxia pode indicar uma supernova. Basta observar com muito cuidado e, claro, com a ajuda de equipamentos especiais. Eventos. Aí nós temos aí, no rodapé da página, o significado da palavra eventos, que nós também chamamos de sinônimo. Acontecimentos que podem ser descritos e explicados cientificamente. Vamos conhecer agora a supernova de Nathan. Aí nós temos uma explosão de uma estrela, de uma grande luminosidade e essa foi a supernova que ele descobriu. Embaixo nós temos a seguinte informação. Exemplo de uma supernova vista do espaço. Ainda não há imagens disponíveis da supernova descoberta por Nathan. Então nós temos aí essa imagem do trabalho científico de um astrônomo. Prosseguiremos então com a nossa informação. O astrônomo Cláudio Bastos Pereira, do Observatório Nacional, explica que astronomia é uma ciência em que muitas descobertas são feitas por amadores. Embaixo no rodapé da folha, nós temos o significado da palavra amadores. Aqueles que gostam muito de alguma coisa, apreciadores, entusiastas. Então o Nathan, ele é o que? Um apreciador da astronomia, do universo. Que curtem observar o céu. É preciso ter dedicação e sorte. Diz-se, vários cometas, por exemplo, já foram descobertos por astrônomos amadores. Nathan deve ter se dedicado bastante para fazer sua descoberta. E teve também o incentivo na família. O recorde anterior pertencia a sua irmã, Catrim, que também tinha 10 anos quando descobriu uma supernova em 2011. Mas, era 33 dias mais velha do que Nathan, no dia da descoberta. Os dois são filhos de Paul Gray, membro da Sociedade Astronômica Real do Canadá. Que certamente influenciou no gosto pela astronomia. Bacana esse texto, com muita informação. Primeiro, eu quero falar com você, numa visão geral, que esse texto, ele nada mais é que um texto que fala sobre uma notícia. Ele se encaixa no gênero textual notícia. Aqui, nós podemos observar o título da notícia. Aqui, nós temos uma linha fina, uma frase pequena que fala sobre a descoberta de Natan. E no primeiro parágrafo, nós temos aqui o lead da notícia. O que faz o quê? O que dá uma ideia para a gente de todo o acontecimento do texto, e como Natan se comportou durante a sua descoberta. Compreendendo o texto, o que são supernovas? Nós já sabemos que supernova nada mais é que uma explosão de uma estrela, que causa uma luminosidade muito grande, e no ato dessa explosão, outras estrelas podem vir a surgir. O que são supernovas? A sinália afirmativa correta. Vamos agora compreender o texto segundo as informações. Ah, supernovas são estrelas que acabaram de nascer? Supernovas são explosões imensas e luminosas que marcam o final da vida de uma grande estrela? Supernovas são explosões imensas e luminosas que marcam o final da vida de uma grande estrela. Então explodiu, fez aquele raio de luz muito forte e formou aí uma supernova. Geralmente a notícia traz a opinião ou depoimento de um especialista no assunto. Bom, o especialista no assunto aqui é o astrônomo. Quem é o astrônomo? É a pessoa que estudou para estar falando hoje sobre astronomia. O que é astronomia? É o estudo do universo e de tudo que há nele. Quem é o especialista que dá o depoimento na notícia? O especialista que dá o depoimento na notícia é o Cláudio Bastos Pereira. Agora você pode aqui conferir comigo. O astrônomo, está aqui neste parágrafo, Cláudio Bastos Pereira, do Observatório Nacional, explica que astronomia é uma ciência em que muitas descobertas são feitas por amadores. Então o Natan nada mais é que um apreciador do universo, considerado amador. Ele não é um estudioso de astronomia. Letra B. Qual a profissão dele? Qual a profissão dele? Dele quem? Do Cláudio Bastos Pereira. Ele é astrônomo. Onde ele trabalha? No Observatório Nacional. Nós acabamos de falar no parágrafo que eu fiz a leitura. Copiei do texto o depoimento do especialista. O depoimento dele foi A astronomia é uma ciência em que muitas descobertas são feitas por amadores. Então aqui encaixa o Natan. Que curtem observar os céus. É preciso ter dedicação e sorte. Disse. Então esse foi o depoimento aí do astrônomo. Natan é um especialista ou ele é um amador? Então nós já sabemos que o Natan, ele é um amador, um apreciador do céu. Ele gosta de ver e saber do universo. O jovem astrônomo teve incentivo de quem para fazer sua descoberta? Justifique sua resposta escrevendo no texto a frase que fala disso. Natan deve ter se dedicado bastante para fazer sua descoberta e teve também o incentivo na família. Esse trecho está lá no texto. O pai dele também é um astrônomo. A irmã dele também cresceu nesse ambiente onde se fala de astronomia, de universo, de tudo que pertence. E ela também já tinha descoberto uma supernova. As notícias são publicadas em jornais, revistas ou sites. Isso é uma afirmativa. Onde essa notícia foi publicada? No início do texto fala assim, se você não leu ainda a revista Ciência Hoje das Crianças, então lá está a resposta. Na revista Ciências Hoje das Crianças. Em que data foi escrita? Onde que eu encontrei a data do texto? Aqui, olha. Quando fala aqui o nome do repórter. 21 de janeiro de 2014. E quem escreveu a notícia? Quem escreveu foi Gabriel Toscano, o repórter. Aquele que pesquisou, que se informou, que esse é o fundamento do gênero textual notícia. É preciso que haja um repórter que vá pesquisar tudo de uma forma imparcial, sem colocar a sua opinião e depois escrever a reportagem. Bom, a minha primeira aula, ela acabou por aqui. Você lembra do seu compromisso de estudante? Pegar a tarefa na plataforma, assistir a videoaula, fazer o contato com o seu professor na aba Fórum, corrigir o dever aí no seu caderno? Você ainda não pegou? Mas eu vou te explicar como que faz. Para acessar nossas atividades, na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube, SMEDGV. Forte abraço, ótimo retorno e até a próxima aula. Tchau!